Só mais um sobrevivente em anos de genocídio Eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo no registro A diferença entre eu e você é que eu deixo Aqui, as coisas tendem ao ilícito Meus filhos e seus filhos tão no meio Vai começar a batalha 80 tirão que matou Queria puxar de PT Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a polícia despreparada A matar o mulher te ajuda Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Sem puxar grito demais Vou fazendo pouco Porque com o outro eu já sou replicais Tire sua paz E eu sei que nesse momento agora o agente é que vai Até porque, vou explicando Com certeza eu não vou ser corrompido Se eu sei que eu fui confirmado Isso não é uma benção de Deus Então vou fazer, vale a pena Vou fazer bonito, não importa Resultado, meu mano sabe que entra na porta Eu sei que você nem cuidei a torta Por isso o filho fica escondendo o reperto Então você vai ver um camarada Como eu faço meu fritario E você sabe que você não vai adiante Até porque esse homem é o melhor de mim Saber que eu fiz pro perecer já é muito importante Aô, salve que eu sou magrão Pra ganhar de mim Mando uma rima que é boa Por quê? Sem maldade nesse calor eu tô Arco rindo só as rimas doa Não leva mal não, Diogo Se até bom veio confirmado Eu não sou bem, eu não pego bobo E vem lá fora e fazem que eu não chego aqui Sou esforçado? Ou não? Não fui só um teatro Mano, pega a visão, o bagulho é louco Nós chega tranquilo tentando fazer o quê? Mas pode aquilo com o pouco que nós tem Nós desenvolve bem Quero ver se você também chega junto Porque mano, tá confirmado aqui pra perder O seu tempo é caçar suco Ele fala que ele faz o que ele acha que pode Sinceramente eu faço mais poesia Eu nunca faço o que eu acho que eu posso Eu faço o que eu nunca acreditaria Isso que eu tô fazendo com certeza Até porque não é na frente do espelho Você pra mim não é nada A cabeça na bandeja Se eu perder é só pra mim mesmo Não, você não é o cara que vai chegar aqui Achando que vai tirar o meu sono Eu tô atrás do meu sonho A cabeça na bandeja de quem? Já não sei, tá achando que você é um mordomo Para de tacar de paz Que eu chego de não A gente chega na página do jazz Porque o rap bate no coração na sola dos pés Ah, hey, Jeff, eu bote a finge os merrés Na sola dos pés ou na sola da mão Na verdade na digital que tá no microfone Na verdade cê não faz improvisação Por isso cê sabe que meu pitalista te consome Ele fala que o pitalista na sola dos pés E sinceramente você sabe que minha maneira não é boa Mas tá na sola dos pés e você até agora não Ele tá nem caminhada à toa Não adianta acelerar Achando que o seu flow pode ser fazer eu perder minha calma O meu coração bate na sola dos pés O meu rap bate na sua mente e a minha mão na sua cara Sacou? Se você buscar e o papel é calma que eu faço Então eu chego e mostro que é a palma que eu traço Mano, eu tô pra te sincero pra você por ser um cabaço É muito fácil cê falar que vai pôr a mão na minha cara Sinceramente você sabe que isso é revolta Só que se você é sujeito homem Põe a disposição de pôr a mão na minha cara que tem volta Cê acha que é que tem morango? E sinceramente você sabe que até eu me sinto em casa Até porque você tá muito mal A gente é agora que eu corto a porra das suas asas Eu não tenho nada pra voar Vou chegar tranquilo pra você se acalmar Não adianta você chegar perto e querer me intimidar Nesse tanto mano eu tô falando já pra você me escutar Fica tranquilo que a mão na sua cara foi um verso Pra você ficar tranquilo e assim eu não preciso te agredir Só que a rima que eu falei Cê pôr o alto querendo ver pra cima de mim Ae, cê tem que entender família Cê é louco, rapido, rapido, rapido Na verdade mesmo, mais barulho palvatara Pesado, pesado Rapaziada, rapaziada, antes da votação Vamos todo mundo do carro aqui perto do palco, mano Não ficar muito disperso não Vamos dar para os MC aí, certo? Vamos dar uma rima boa pra nós, certo? É isso mesmo já? Então aí família, por hora de rima Voltei pra um sonho aí com vontade Barulho pra quem curtiu a cima do mano Diogo Pariu pra cima do mano, Magrão Só pra confirmar Diogo Pariu pra cima do mano, Magrão Calma, irmão, vou pedir mão Ae família, encarecidamente eu peço pra vocês Deu batalhar a mão, porque eu sei que cê é pra encostar, certo? Ae, vamos ter uma roupa, vem assim, ó Vou pegar camisa com o oi Então paga o da meio, te tolho Quem tá no Skype Ehi, mata esse cara no fone Ehi, mata esse cara no track Vem mudar minha vida com o oito Só pra dar bem eu te entorno no complexo Ehi, mata esse cara no track Mata esse cara no track E vem Tô tomando um cento de ouro que não adianta puxar o beat Eles querem improviso Não é só fazer bonito, mano, é postar pro cê Cê faz mais do que você pode e do que precisa Aliás do que é preciso, vai na brisa nós descrita fazer nosso detalhe agora Da hora mesmo mano, eu tenho que batalhar duas vezes Garantir uma vaca de lutando até lá fora Mas vai chegar, eu vou mostrar pra você que nem é a toa Mami, não é por isso que vai ser, vai ser confundido Eu vou chegando mano, você tá fudido Procura ações, conta do que eu disse que tá perdido Eu vou ficando acelerando daquele jeito que às vezes você vai se interger Mas você sabe né, com ação, eu não te precisei Mas paga pra ver, porque no final das contas que se conta é você Você falou que eu tava acelerando e fez a mesma fita Sinceramente sabe que pra mim você não é forte Do que a direita sem fazer tudo que é improviso Se toda sua vida é ruim, você que suporte Na hora de mano, você tem que entender Até porque agora eu comigo, você sente um vaque Até porque você falou pra procurar respostas Só que antes eu preciso procurar seu ataque Caralho, você não fala nada E sinceramente você sabe que aqui não vai além Porque você nunca tem rima improvisada Eu sei que você só faz um gritar igual se você estiver no trem Se eu estiver na rua, se eu estiver no palco, se eu pesar na sua Em qualquer lugar você pula alto, porque o gritar que eu faço Você não acha nada pra responder e você pula Posso fazer nada de não, se você não achou o ataque A resposta tá aí, se você conseguiu mandar Eu tô vendo, tá aí que você tá pulando alto Sozinho é de araque, eu vim pra desarmar Tô pulando alto porque é o lugar que eu quero chegar Porque eu faço sempre o papel de MC É claro que eu tô pulando alto porque eu já vim de baixo Que é o momento que agora eu quero subir Só que sinceramente você tem que entender que agora pra mim você é um delinquente Se você não quer grotar, quer morrer na terra Eu vou te matar, vou ser eu sem semente Não, ninguém veio com a semente, mano Infelizmente eu vim pra representar os antecedentes E os residentes que me depois E os carimbocina não dá boi, vai deixar todos sem dentes Saca? Tem qualquer parada? Você não pula alto, não adianta pai A rima tem que ser boa Quando o cara tem outro talento, não adianta pular alto Gritando, ele simplesmente voa Ele simplesmente voa Pra onde ele quer ir Pra onde ele acha que o dinheiro pode chegar E aquele que não faz e tá no seu guarda-dó É que não tem disposições, só vem criticar Isso que eu tô fazendo sinceramente, meu mano Você sabe que por isso agora eu ando nesse bike Na verdade, você tá tomando igual o Kukal Igual o seu amiguinho Luiz Freestyle Aê O Luizinho, ele é monstro, melhor do que você E perdeu uma final Você garantiu, essa máquina se achando o tal Tem então, cada dia, perder, ganhar normal Mas aê, Jão, fica no final do Clutch Dá pra ter terceira, pra poder ganhar da casa E pá, você vai dar da terceira Mas não adianta nada, se fizer igual eu agora Na vida eu aprendi que as derrotas Me ensinaram muito mais do que as vezes que eu venci Aprendi as vezes que eu puxa a cota Perdi quando ganhei, já ganhei quando perdi Só que sinceramente eu tô aprendendo uma vida Até porque eu sei que a realidade não é só minha É porque na verdade o que vale é o que é o melhor Eu defendo a filha de uma folhinha E gente vai patallo-jeu Ei, você vai pat stör um tcheu Chacuque-jeu Tchagen-jeu Chacuque-jeu Chacuque-jeu Hirodaweutsch Oh, chacau-jeu Pachiz galho-jeu Pachiz galho-jeu Tchago-jeu Hey Hey Híral esta-fus Twenty Pachiz galho-jeu Particular lho-jeu por isso que eu tô mostrando pra você agora que o meu resto é sofrido até porque eu aceito esta batalha porque pra mim sempre é o desafio e eu to entendendo o que acontece até porquê o seu feio é um horror até porquê na minha zona eu já fiz a bagunça mas eles não deram valor e vc tem que entender uma fita, até porquê aqui cê paga qual Eu sei que cê também tem um freestyle, eu sei que você tem potencial Só que sinceramente cê fica preocupado que agora eu te acabo Porque eu sei que eu passei de mensagem, mas que resultado então desabado Se é revoltado, quando a doença passar, isso aí você vai ficar mais calmo Eu vou vendo que você tranquilo, cara, cê só precisa dar um straga, fica na sua Para de falar um bolo pra rua, o bagulho é louco, ela é tudo nossa, ela também é sua Eu sei que os cara não escuta, os mano da sua, mas mano não é como tua Não tem problema cê chegar aqui desabatando pro bolo, falando do bolo Porque eles não tem culpa, eu tipo tranquilo pra matar você Se você é a menor até o fim, a culpa toda aí só sua Papal, ele fala que na verdade não fico Tudo bem, tudo bem, mas tudo bem eu volto Ele fala que quando a doença passa, eu vou parar com essa fase Mas eu vou mostrando meu tudo, é que agora na linha é feito um kamikaze Até porque, quando eu tinha 36 anos, eu fiz o que mais sobreviver até hoje Até de break, você entendeu que você tá com mais de 20 E é moleque até hoje Aí, na hora você acha que é zica, é esforçado rapaz Quando eu tinha de 6, 6 anos, as histórias de 2 anos atrás Aí, cara, cê é louco, mano, eu tenho mais de 20 e não tô metendo louco Cê é zica de verdade, chegou aqui, mas aí, não tinha pra pagar de louco Se não, toma bolo Demorou, 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 demorou Ah, pelo amor de Deus, cê que é paradiso Na verdade, meu mano, pra mim você tá dando perda de tempo É porque eu sempre tive meu compromisso, em ganas de quem acha que o compromisso tá no documento Aí, só lamento, e sinceramente você sabe que é maturidade Na verdade, você perde, eu tive seus dois públicos, agora eu tô resolvindo sua idade Aí, por excesso de vontade e por precocidade Quase que não dá essa palavra, mas mano, cê vê como que é isso na qualidade Nós voltamos pra contar pra você que você ficou quase querendo bater Mas no final das contas, quem apoia foi você É, gente, eu falo muito e não teve o que dizer É, não, tive o que dizer Realmente, a questão de ser precoce, de você ganhar muito cedo De aprender que nunca vai ser fácil na rua, que eu não vou ter aconchego Só que na verdade, meu mano, cê tem que entender Que eu sou revoltado por coisas que nem a paz Isso é motivo de eu ganhar muito cedo É motivo de ainda eu me cobrar muito mais Então se enfoca, para de revolta Chega na hora de duro, tu é uma louca Matou pra eles que a ZF cê é foda Mas cê chega tu filhão com uma revolta Falando um bolo, pisando, achando quem é zinca Pega na voreia, mano, me pica E se eu falar que vou dar uma tapa na sua cara Você fica pra brincar e arruma a briga Cê não vai dar uma tapa na minha cara e arruma a briga Porque eu sei que você não é homem pra isso Cê tá se pertenendo no seu personagem Você pagou o seu serviço, até porque truta Cê vai dar uma tapa na minha cara Sinceramente, mano, essa aqui é a levada Vou ver que é homem e não dá uma tapa na cara de outro homem Ai, rapaziada, é uma humildade Faz barulho pra batalha Puta que pariu Essa vibe já muito bonita Daquele jeito, os caras pensam crescer Certo, mas só passa a mão Por ordem de rimas Fazer pra aquele que cê vai gostou Não gostou, vou te palma Balinho pras rimas do MC de Ovo Balinho pro MC Magrão Compulsado MC de Ovo MC Magrão É isso mesmo, Magrão Passa uma fase, certo? Diogo mimou pra caralho Barulho pro Diogo vai, família, certo? Passa um respeito, caralho Tá rola, tá rola daquele jeito Tudo bem? Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau 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 Obrigado.